Se você está planejando em fazer um intercâmbio no Canadá, mas precisa de uma ajudinha para prever os gastos que terá por lá, fique tranquilo. Hoje eu te mostro uma estimativa de quanto custa viver no país. Todos os valores que vamos citar nesse vídeo são apenas estimativas, porque os preços variam de acordo com a cidade e região. É importante ter em mente que os valores variam de acordo com a época do ano, alta ou baixa temporada. Varia também com a região da cidade que você decide se hospedar. Para esse cálculo de moradia, nós usamos Toronto como exemplo. O valor para se hospedar em uma residência estudantil durante 4 semanas fica em torno de 1.100 dólares canadenses. Já se você pretende alugar um apartamento de um quarto, precisará desembolsar 1.600 dólares canadenses. Isso se ele for localizado no centro. Se ele for um pouco mais afastado, vai custar 1.300. O total de contas básicas como luz, água, lixo e aquecimento fica em torno de 125 dólares canadenses para um apartamento médio. E a internet em casa custa em torno de 60 dólares canadenses. Tudo certinho com a moradia, agora nós vamos falar sobre o transporte por lá. O Canadá tem um sistema de transporte público muito eficiente, vale a pena aproveitar ao máximo dessa comodidade. Em Toronto, o bilhete único de metrô custa 3,25. O passe mensal que dá direito a viagens ilimitadas durante 30 dias custa 146 dólares canadenses. Se você quiser usar o carro, o litro de gasolina sai por mais ou menos 1,30. E a tarifa do táxi é 4 dólares canadenses. O próximo item é super importante. Alimentação. Mesmo que você fique hospedado em casa de família, que tem algumas refeições inclusas, de vez em quando você vai querer comer na rua ou preparar algo você mesmo, né? Para você ter uma noção de preço, uma refeição num restaurante barato em Montreal custa mais ou menos 15 dólares canadenses. Um lanche no McDonald's por volta de 10. Nós selecionamos alguns itens do supermercado para você ter uma noção de quanto gastaria fazendo compras por lá. Um litro de leite custa 2,30. Um quilo de arroz fica 4. Um quilo de banana custa em torno de 2 dólares canadenses. 12 ovos custam 4. Um pacote de pão de 500 gramas fica em torno de 2,50 dólares canadenses. E mesmo que a gente faça um intercâmbio para estudar ou trabalhar, a diversão é uma parte muito importante da experiência, né? Para pegar um cineminha em Toronto, por exemplo, você vai gastar em torno de 15 dólares canadenses. Já se você é fã de academia, vai desembolsar 50 dólares canadenses. É importante lembrar que assim como aqui, depende muito da estrutura e localização da academia. Para aproveitar um café com os amigos, você vai gastar em torno de 5 dólares canadenses em um cappuccino. Vale lembrar também que o Canadá é repleto de parques e atividades gratuitas ao ar livre. Além disso, existem vários museus que oferecem descontos aos estudantes. É isso, essa é uma listinha básica para você ter uma noção de quanto custa o dia a dia no Canadá. Se você quiser saber o preço de outros serviços ou produtos, nós deixamos aqui na descrição um link com uma lista mais detalhada. Aqui no card tem um vídeo com as melhores cidades no Canadá para você morar. Não esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo e se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí